Será que tomar anticoncepcional durante a gravidez faz mal para o bebê? Fica comigo que eu vou te contar! Olá! Eu sou a Mônica Romero. O vídeo de hoje foi uma sugestão da Bruna Ramos. Bruna, super obrigada, minha linda! E eu vou falar sobre o uso de anticoncepcional na gravidez. O que acontece? O anticoncepcional não é um método 100% seguro. Pode acontecer, sim, da mulher engravidar tomando a pílula, com injeção, com aqueles subcutâneos. Pode acontecer. E se acontecer, e você engravidou, e tem aqueles hormônios no seu corpo, pode fazer mal para o bebê? Na verdade, nos primeiros 30 dias após a concepção, não vai fazer mal para o bebê. Mas depois desse período, pode. O que quer dizer que se você está desconfiada, que você está grávida e está tomando anticoncepcional, tem que realizar um exame o mais rápido possível, claro, dentro ali daquele prazo que já é possível reconhecer se tem uma gravidez ou não. Seria mais ou menos uns 15 dias depois da relação sexual que você acha ali que você poderia ter ovulado, tá? Tem que fazer um exame o beta-HCG quantitativo, ou se não, um teste de farmácia que seja bem sensível ao HCG. Não aqueles com 10 dias de atraso. Tem que ser aqueles que você pode realizar com 2 dias antes do atraso menstrual, um desses. Se continuar desconfiado uma semana depois, faz o exame de novo, para não deixar passar 30 dias da concepção. Concepção aconteceu? 13, 14 dias depois já é possível fazer o beta-HCG quantitativo, ou esse teste de farmácia que é mais sensível ao HCG. Combinado? E vamos lá, por quê? O que acontece? As pílulas tradicionais, aquelas que você toma por 21 dias, depois você vai fazer o intervalo, nesse intervalo tem o sangramento, não teve o sangramento, tem que fazer um teste de gravidez. Esse sangramento é, na verdade, para você descobrir se você está grávida ou não. É o intervalo, se você tomar ela constantemente, você não vai ter esse sangramento, né? Essa pílula, ela possui progesterona e ela possui o estrogênio. Esses hormônios, durante a gravidez da mulher passada, desde 30 dias de concepção, eles podem desregular o hormônio da gestante. E isso pode, né, o principal, mais comum, vamos dizer assim, problema que pode causar, é uma malformação nos órgãos sexuais do bebê. Em casos mais graves, pode acontecer malformação cardíaca, malformação nervosa, leucemia, e até malformação em todo o trato urinário, né, bexiga, ureté, você pode, sim, né, ter uma malformação nesses órgãos. Mas a maioria dos casos acaba sendo uma malformação apenas no órgão sexual do bebê. Isso, como eu disse, é com uso prolongado. Então, se você toma a pílula, descobriu que estava grávida, sei lá, no segundo ciclo, ainda está tempo. Porque no segundo ciclo, você vai ter menos de 30 dias ali da concepção. Então, é importante, sim, você ficar sempre esperta aos sintomas de gravidez, na desconfiança de uma gestação, tem que fazer o exame, não pode fugir. E se você está fazendo o exame, o exame deu negativo, mesmo assim, está tensa, conversa com o seu ginecologista, com o seu obstetra, para ser examinada. Muitas vezes, você pode ter um resultado negativo, dois, três dias depois, fez de novo um beta, alguma coisa assim, e descobriu que é positivo. O mais seguro seria parar com o concepcional. Se você desconfia de uma gravidez, o mais seguro é parar. Mas, se você não parou, sem desespero, a primeira coisa que você vai fazer é marcar a primeira consulta do seu pré-natal, que você descobriu que está grávida, tem que fazer o pré-natal. Você vai marcar essa consulta e você vai comentar com o seu médico que você fez o uso do anticoncepcional por um tempo prolongado e você precisa saber quanto tempo que você está grávida, etc. Ele pode pedir exames para ver como estão os seus hormônios, se está tudo equilibrado, porque pode acontecer também de mesmo uso do anticoncepcional, não tem qualquer problema com o bebê. Então, o uso do anticoncepcional na gravidez traz risco para o bebê? Nos primeiros 30 dias pós-concepção, não. Depois disso, pode sim trazer um risco. Importante, né, menina? Sempre, sempre ficar atento aos sintomas de gravidez, realizar um teste. E, se por um acaso está grávida, não é para entrar em desespero. É para ir lá conversar com o seu médico, fazer o exame de pré-natal. Vão ter um cuidado maior durante os ultrassons para poder ver se teve alguma coisa, mas não vai ter nada, não, porque se você está aqui assistindo comigo, é porque você está se cuidando. E eu fico super feliz com isso, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.